Aro, aro, cumprimenta o Cráudio Canudo, locutor da voz desiluso. Nosso serviço de ato falante à voz do porte, com a sua programação variada. Inicialmente, a tarde de hoje vai começar com muita alegria. E comunicamos o falecimento do senhor José da Cabra, cujo fé é que sai logo mais. Mas a família pede para que não seja enviado nem coroa de flores, nem contas atrasadas do falecido. Sobe, sobe, Cacão, sobe música, Cacão. O senhor, Cláudio Canudo? Desce música, Cacão, desce música. O senhor, o senhor Cláudio Canudo? Cláudio Canudo, a voz de veludo. Eu sou o José da Farmácia, você deve me conhecer. Claro. O problema é o seguinte, seu Canudo, é que eu tive um litígio com a minha noiva. Vamos lá, só que ela briga com ela. E o que eu fiz? Você teve litígio ou brigou? Qual foi? É, primeiro começou o político. Ah, depois, ah. Mas o que eu queria é que o senhor oferecesse para ela uma musiquinha que não fosse levar mal, está aqui o nome dela, Sônia Chulinha, entendeu? E essa musiquinha para ela. Voltar aquela coisa de reconciliação. Olha, Cacão, olha o nosso fruto. Dá uma caprichada aí. Pode deixar, vou dar uma música sensacional para você. O José da Farmácia. Ok, então. Obrigado, não capricha aí. Pode deixar conosco. Prazeres. Vá com Deus. Cacão, esse José da Farmácia, sempre que eu vou lá, ele bota remédio trocado para mim. Eu vou dar o troco agora. Não bota essa aqui, não. Eu vou botar uma braba. É dele para a noiva dele. Bota a 15. A 15. A 15. A 15. Aro, aro. Atenção. Amigos ouvintes, de um alguém para um alguém. Zé da Farmácia oferecendo para a sua quase noiva, Julinha. Sobe. Ah, 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 ah. Hipócrita. Isso aqui é hipócrita. Boa tarde. O senhor tem o sinal de seu nudo, né? Abraça, abraça. O senhor tem o sinal de seu nudo? A voz de veludo. Olha, eu sou a Julinha Patrinho, que ofereceu essa moçã, eu sou o Zé que ofereceu essa moçã. Foi, como não vai, dona Hipócrita? Olha, Hipócrita é coisa nenhuma, viu? Já que o senhor está aqui para atender os pedidos, eu também quero fazer um pedido. O Zé vai ver, senhor. Só por favor, só toca, tá? Esse é o troco que você vai dar. É, é a minha resposta. O senhor toca, porque eu vou vir lá, hein? Pois não. Grave pra ludo, locutor da voz de miludo. Cascão, larga essa aí. Larga essa aí, acho que vai dar rolo. Aro, aro, atenção. Agora, de Julinha, quase noiva de Zé da Farmácia, oferece essa moçã a ele próprio, Zé da Farmácia. Cara de palhaço, pinta de palhaço, pinta de palhaço. Peraí, peraí, ô. Tabata, tabata, tabata. Ô, seu Claudiano, que história é essa? Foi a Julinha que mandou oferecer essa moçã pra mim? Com todo respeito. Ah, não, peraí, então tu vai fazer outro favor pra mim? Eu sou o cachorro mandado, ela mandou, eu quero. Ah, então você vai fazer outra coisa pra mim? Se você vai oferecer essa moçã agora pra mim, a Julinha vai ver o que é bom pra você. Ah, é o troco que o senhor vai dar? Eu vou dar o troco, seu passador, no capricho. Pois não, pode deixar o seu Zé da Farmácia. Eu sei quem é o Zé da Farmácia, já. Muito obrigado. Essa é brava. Tá censurada já, não tá, seu? Tudo bem. Cascão, larga essa aqui dele, mandou dar o troco pra ela, tu larga. Aro, 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 voltando ao serviço de alguém para alguém, Zé da Farmácia voltou a tocar uma música oferecida a sua quase ex-noiva e juninha. Tô na casa, Cascão. Paraíba, masculina, mulher, macho de senhor. Olha, assim não dá, hein? Abaixa, abaixa, abaixa. Assim não dá, seu Cláudio Canudo, assim não dá. Não tem o cubo, seu cachorro mandado. Não, então o senhor vai dar, aí. Seu noivo chegou aqui, e, aliás, nem tão pagando, tão mandando, não tão pagando. Tão só entregando viência aqui, olha. Me avisa, Cascão, não vou adivinhar a nossa conta, hein? Seu Cláudio Canudo, o senhor tem que fazer o favor? Eu só dei a resposta pra ele, viu? Agora ele vai ver, ele vai ver quem é. Ah, pois não. Tá? Vamos deixar. Cláudio Canudo, a bordo de virudo, cachorro mandado. Cascão, larga essa aí. Larga essa aí e troca. Arou, arou, rapaziada da praça. Agora, uma música de Julinho para o seu quase ex-noivo, Zé da Farmácia. Tô na caixa, Cascão. Ei, seu Cláudio Canudo, mas que palhaçada é essa, seu Cláudio Canudo? Eu sou o cachorro mandado, seu Cláudio Canudo. Você, seu Cláudio Canudo, mas não foi Julinho, ouviu esse outra vez essa palhaçada? O senhor é Zé da Farmácia ou Zé das Medalhas, que eu já não sei mais. Eu pereço, eu pereço, eu já tenho a resposta. Você não tem vergonha de fazer a coisa dela? Calma, calma, calma. Calma, calma. O louco todo a voz de viludo apaziga o casal. Olha, foi o seguinte, rapaziada. Vocês estão querendo atriz, um botando uma música, eu sou outro. Eu sou descatecário. Eu sei fazer a raconciliação de vocês. Aqui eu tenho uma música ótima, que eu garanto, se se tocar, vocês vão se amar. Tem que ser bonita. Linda, vocês vão se amar outra vez. Vão voltar àquelas coisas do passado. Obrigado. Aqueles romanzinhos que eu sempre via lá atrás da porta da farmácia. Obrigado. Eu posso mandar tocar? Pode, pode. Cascão. Tá. Agora, de Zé da Farmácia para sua ex-quase-noiva Julinha. E de sua ex-quase-noiva Julinha para o seu ex-quase-noiva Zé da Farmácia. Só na caixa, Cascão. Nós somos dois sem vergonha. Sim, 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 sim.